Ó, então é esse item aqui que a gente tem que dropar jogando pra poder transformar nossos personagens em NFT, vender e fazer dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o game Apeiron, que é um novo jogo chegando aqui pela rede Ronin, a gente já consegue lucrar com ele dropando o item e transformando os personagens em NFT e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo pra fazer tudo isso. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Esse jogo aqui tá vindo pra gente pela rede Ronin, galera, que é a mesma rede aí do Pixels, do Axie Infinity e todos os jogos que estão vindo pra essa rede estão fazendo um sucesso aí, né? Dá pra gente baixar ele direto da Epic Store, então se você tem uma conta aqui na Epic Games, é só você vir fazer o download pra começar a jogar. Basicamente aqui no game é só a gente jogar e fazer as partidas e aí a gente tem chance de dropar esse item que chama Dude Halo e aí quando drop esse item a gente pode transformar os personagens que a gente ganhou jogando em NFTs e a gente consegue vender esses personagens no Marketplace. Por enquanto a gente tem dois tipos de NFTs aqui dentro do game, tem esses aqui que são os Planetas Avatar, eles são o personagem principal aqui da gameplay e eles a gente consegue só comprando, às vezes tem um evento ou outro que tá dropando esse NFT aqui, mas ele é bem mais difícil de ganhar e depois disso a gente também tem os Apóstolos, tá? Esses aqui são vários personagens com várias classes, tem guerreiro, mago, guardião, entre outras e esses personagens a gente usa na gameplay e são essas NFTs que a gente consegue fazer aqui dentro do game. Claro, a gente vai precisar dropar o item aí que eu falei pra vocês. Se você vir aqui no Marketplace do jogo a gente consegue ver os valores das NFTs, então eles já estão sendo comercializados aqui na rede Ronin mesmo, tá? Então as NFTs de planeta tá aí na casa dos 300 dólares as mais baratas e os Apóstolos NFTs você pode vir aqui pra ter uma noção do preço, ó, o mais baratinho aqui tá 17 dólares hoje, beleza? Esse preço vai mudando de acordo com a popularidade aqui do projeto e também de acordo com cada NFT porque mesmo se ele for parecido, que a imagem dele for igual, as habilidades que essa NFT tem são diferentes e elas fazem diferença na composição de time na hora de jogar. Então você tem que levar isso em consideração na hora de escolher o personagem que você vai querer transformar em NFT e isso também vai influenciar no preço dele aqui no mercado. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da gameplay agora porque é jogando que vai conseguir dropar esse item, beleza? Por enquanto esse game aqui ele tem dois modos, galera. Ele tem o modo de passar fase que já tá aberto pra todo mundo e o modo PVP que ele ainda tá fechado pra algumas pessoas só testarem, só que logo ele vai ser lançado e também vai ter recompensa no modo PVP, tá? Basicamente esse jogo ele quer criar aqui um espaço cheio de atividades pra você fazer como se fosse um metaverso onde você vai controlar o seu personagem, andar por aqui e fazer as missões que precisa. Pra começar a jogar aqui a parte do PVP é só entrar aqui nesse portal e aí vai abrir aqui essa parte que é onde você vai poder montar o seu time, tá? Como eu mostrei esse jogo tem dois tipos de NFT, tem o Planeta Avatar que é o seu personagem principal, ó. Clicando nele aqui eu consigo colocar pra trocar o meu personagem e eu posso testar todos os personagens que o jogo tem disponível, beleza? Todos esses personagens eles têm classe diferente, tipos de habilidades diferentes e também tem um elemento diferente, tem alguns de fogo, água, terra, grama. Isso faz diferença na hora de você poder jogar porque um leva vantagem em cima do outro, tá? Então você consegue filtrar aqui por cima e ver qual você pode escolher de acordo com a sua estratégia de jogo e com o restante das suas NFTs apóstolos. E eu posso também mexer aqui na parte das árvores de habilidades desse personagem. O jogo já libera alguns pontos de habilidade, então eu posso vir aqui e aumentar as habilidades que esse personagem tem e eu vou ter dividido entre habilidades de dano e de movimento e controle. Então vai aí da sua estratégia o que você vai fazer, qual habilidade você vai habilitar aqui pro seu personagem ter durante o game. Toda essa parte das habilidades aqui, ela é bem extensa, galera. Então tem muitas habilidades que você pode estar adquirindo aqui pro seu personagem principal e você também pode combinar aqui cada uma delas pra poder ter uma gameplay totalmente diferente, com um time totalmente diferente. Só que é claro, aí você tem que prestar uma atenção maior no jogo, passar o mouse aqui na tela, ver exatamente o que cada uma dessas habilidades faz pra poder montar um time bem forte, fechou? Depois que você configurar o personagem principal, você vai ter que configurar o restante do seu time, que são os apóstolos, que é essa NFT que a gente consegue ganhar aqui dentro do game, tá? Basicamente você pode usar 4 na partida, mas você seleciona 6 aqui na tela inicial pra poder estar jogando. Então você clicando aqui no espaço de cada um, vai abrir aqui a parte da opção da seleção de personagens. E a gente tem 6 tipos de apóstolos. A gente tem o guerreiro, depois a gente tem o guardião, o rogue, o hunter, que é o arqueiro, o mago e o priest, que é o personagem que cura, tá? Você pode ver aqui que aparecem vários personagens iguais, porém aqui do lado dele tem 3 habilidades e essas habilidades mudam de personagem pra personagem. A primeira fileira, os 3 é igual, na segunda fileira muda as habilidades do personagem que você selecionar. Cada personagem que você consegue aqui, cada apóstolo, vem com uma combinação de 3 habilidades únicas que você usa na hora lá da batalha. Então é importante você passar o mouse aqui e dar uma lida pra ver o que faz cada habilidade pra você saber qual poder você vai ter pra usar durante a gameplay. Outra coisa importante, você não precisa selecionar só um de cada, como eu fiz aqui no meu time. Se você quiser colocar todos os seus personagens aqui como o guardião, que tem o escudo e é mais forte, você pode pôr, porque assim você vai ter uma defesa maior. Você pode pôr dois guardiões defendendo aqui na parte da frente, dois que cura e dois arqueiro. Você seleciona aqui e decide como que você vai fazer a combinação do seu time. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre, são projetos que já dá pra você fazer um dinheirinho aí, ter um lucro, então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso e tamo junto. E depois que você montar o seu time, você pode ir pra partida, é só clicar aqui em Rankin Match. Comecei um jogo PVP, primeiro o game vai achar um adversário pra você e você vai ter 30 segundos pra mexer na composição do seu time pra iniciar a partida. Então eu vou colocar esses dois guerreiros aqui na frente pra ser a minha defesa e o meu personagem principal junto com o arqueiro vai ficar mais pra trás. E é assim que começa a partida, basicamente você só controla o seu personagem principal aqui, o resto ataca sozinho. O que você faz é usar cartas pra dar buff nos seus personagens, movimento, defesa e controle. É dessa forma que você se movimenta dentro do game. Quando você arrasta pra usar uma carta, o jogo ele fica um pouco mais devagar pra dar tempo de você fazer aqui o seu movimento e tudo mais, tá? E aí você tem que selecionar e mirar alguns personagens aqui pra você poder tá fazendo o ataque e principalmente buffando a sua equipe. Eu não sou muito bom assim com esse tipo de jogo de cartas, por isso que provavelmente eu não vou conseguir ganhar, mas a gente tá quase derrotando o personagem do inimigo aqui, ó. Por enquanto eu tô só buffando a minha equipe, dando mais poder pra eles. Ainda não veio nenhuma carta de ataque aqui pra mim. E você tem que ir trabalhando com as cartas que você recebe aqui do jogo, ó. Agora apareceu uma carta de damage, vamos tentar usar ela aqui. Tamo quase derrotando esse personagem, ó. Derrubamos um personagem do inimigo. Vamos usar essa carta aqui pra curar agora, ó. Curamos o nosso time. Outra carta de dano, ó. Vamos dar o dano aqui no personagem deles. Pior que esse daqui é dano em área, não consegui nem atacar direito. Mais uma vez. Essas cartas que aparecem aqui de buff, controle, ataque e movimento são as cartas que os seus personagens NFT têm aqui. Então é por isso que eu falei pra vocês que o valor da NFT vai depender das habilidades que ele tem. E de acordo com a sua composição de time, você vai ver se vai conseguir ganhar ou não. Ó, então a primeira partida eu não consegui ganhar. As partidas aqui são melhor de três, tá? Antes de continuar, eu queria falar pra vocês que o canal NFT Labs foi indicado aqui no site Play2earn como o melhor criador de conteúdo nacional pro ano de 2023, galera. E eu vou precisar da ajuda de vocês votando aqui no NFT Labs pra ser o vencedor, tá? E é claro, quem votar aqui no canal vai tá ganhando aqui 20 Play2earn Points. E essa pontuação você vai poder trocar por recompensas. Só que isso vai tá disponível agora no começo de 2024, tá, galera? Quais vão ser essas recompensas? Provavelmente vai ser acesso a jogos, NFTs e airdrops de criptomoedas. Mas voltando aqui pra votação, galera, tem vários canais e streamers participando. Então é só você rolar a telinha aqui pra baixo porque tá em ordem alfabética. Você vai encontrar aqui o NFT Labs. É só selecionar ele aqui. Você pode selecionar até cinco canais pra tá votando. Depois você desce a tela aqui até embaixo, clica Não Sou Um Robô e Login to Vote. Você precisa conectar a sua MetaMask pra poder validar o seu voto. Uma vez que conectou, é só clicar em votar e aí vai aparecer essa telinha aqui, ó. Dizendo que você votou e ganhou os pontos Play2earn pra trocar por recompensas no futuro. Então se o NFT Labs já te ajudou de alguma forma mostrando projetos que tão pagando aí, vota aqui na gente pra dar essa força, beleza? Valeu, tamo junto. Só que além do PVP, a gente tem essa outra forma de jogar aqui que é o modo de passar fase. E é esse modo que você precisa jogar pra ganhar o item e conseguir transformar os seus personagens em NFT. Começa com você tendo que escolher um desses três personagens aqui pra jogar. Eu vou escolher esse daqui que é o Arqueiro. E assim que você entra pra começar a jogar, ele mostra aqui esse recado que você vai ter três horas de Butch Orls. E durante esse tempo, o drop do item raro, que é o Dude Halo, que você vai usar pra fazer a sua NFT, é muito maior. Ele já explica isso daqui, beleza? Então logo que você inicia no jogo, joga sem parar pra você ter uma chance maior de dropar esse item e poder fazer a sua NFT de graça e vender e fazer dinheiro, tá? Então é só clicar aqui em Entendido e você vai ter que fazer aqui o tutorialzinho e fazer as batalhas, beleza? Mas o modo de jogar é igual o do PVP. Você clica aqui no primeiro em Batalha, a partida vai ser a mesma coisa do modo PVP, só que aqui você vai enfrentar o computador e esses personagens mais fraquinhos, tá? Mas é a mesma coisa, você vai controlar o seu personagem principal e aqui vão aparecer as cartas que você tem de golpe pra você estar atacando os seus inimigos, beleza? E é claro com essas cartas aqui que você dá dano neles. A maioria das minhas cartas aqui basicamente são de dano. Você consegue movimentar o seu personagem pelo campo de batalha pra desviar dos golpes dos inimigos e conforme você vai andando aqui também, você vai dando tempo da sua mana regenerar pra você poder ter energia pra poder lançar os seus golpes, tá? Porque você não pode sair lançando golpe aqui no jogo sem ter mana, não tem como. Eu consegui vencer a partida e quando termina a partida você ganha algumas recompensas e também ganha pontos de experiências. É aqui que você tem a chance de dropar o item lá pra fazer as suas NFTs, beleza? E aí você também ganha alguns itens aqui dentro do jogo e essas duas boxes servem pra você pegar os apóstolos que tem disponível. Cada box vai te dar a opção de três apóstolos. Eu vou pegar sempre o que tem o IV maior porque ele é sempre o mais forte, tá? Esse aqui é IV8, o outro é 1, o outro é 7. Então eu vou selecionar o que é 8 e aqui na outra box a mesma coisa. Ele vai me dar três opções, seleciono o de IV maior e coloco em clamar. Assim agora você vai ter esses apóstolos pra poder estar usando no seu time e quando você dropar aquele item na partida vai ser um dos apóstolos que você tem que você vai poder transformar em NFT, beleza? Só que pra isso você tem que jogar até conseguir dropar esse item, beleza? Então é dessa forma que dá pra você ganhar dinheiro aqui com o jogo Apeiron. Seu objetivo é farmar item aqui pra conseguir fazer uma NFT grátis e vender no Marketplace, galera. Deixa aí nos comentários se você curtiu o game e vai jogar pra tentar ganhar NFT e fazer dinheiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!